O Senhor é Rei O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no mar É minha gente, olha aqui o bolo, que delícia Nós vamos comer um bolo já já Irmãos e irmãs, Hora da Família aqui Ao vivo, firmes e fortes É, primeiro ano da Hora da Família aqui É isso aí, Padre Marco, Padre Juarez É isso aí Olha, Dona Iracy Turíbio É, Dona Iracy Que bom saber que a senhora está se recuperando Também pelas orações Que nós estamos fazendo aqui Acabei de receber um testemunho Dona Iracy, um grande beijo no coração da senhora Deus abençoe muito, cada vez mais Ore, ore no poder junto com o Padre Marcos aqui E não tem pra ninguém Porque Deus é o Senhor É isso mesmo E nós vamos rezar também Agora e também depois na missa à noite Eu vou fazer um clamor pela Margarete Margarete, ela acabou de ter uma bebezinha Né? E... Só que agora ela não para de ter hemorragia Então ela está na UTI E precisa, urgente, retirar o útero dela Acabou de ter a neném Não para de ter hemorragia Então nós vamos orar pela Margarete Junto com todos os amigos dela Que pediram pro Padre Marcos Por você que está em casa Com depressão, doente Já, já O Padre vai orar Ok, irmãos e irmãs? Irmãos e irmãs Quero fazer uma brevíssima Mais uma poderosa oração por você Antes de falar o outro produto Mas olha só Quero colocar então Dona Iracy E quero colocar você também agora Sobre o poderio desta hora da família aqui Se você puder Fica de joelhos Onde você estiver Se você puder O Padre pede Né? Se você puder Porque Pela autoridade que o Senhor me confiou Pelo meu sacerdócio Como filho da Mãe Maria Eu rezo agora sobre a sua necessidade Você que está clamando a Deus nesta hora Você que está passando pelo No Brasil inteiro agora Que está nos assistindo Seja qual for a sua necessidade Eu clamo agora diante do poderio desse Deus Que sempre escuta o clamor que eu, Padre Marcos, peço Como filho dele E eu me ajoelho, Senhor Pedindo pela necessidade Desta mãe que chora pela filha E também clama, Senhor Pelo emprego nesta casa Pelas mães Que sofrem com os filhos Senhor Deus Todo-Poderoso Vá onde nós não podemos ir Todos aqueles que estão fazendo tratamentos com o câncer Sim, Espírito Santo Nós pedimos hoje Nesse meu primeiro ano do programa Para que muitos sejam visitados pela tua misericórdia Sim, Senhor Vá onde nós não podemos Tu tens o poder, Senhor De transformar o mundo E eu coloco a minha fé, Senhor Diante do clamor do teu povo Visita, Senhor, agora aqueles que passam pela depressão Que eles sejam hoje revestidos pela tua misericórdia, Senhor Ó Maria, minha mãe Passe à frente agora Desta oração Peço pelos jovens Peço por todos aqueles que foram escravizados Pelas drogas, pela bebida Sim, Senhor, que hoje Possam merecer pela tua graça e pela nossa oração A libertação de todo esse mal Visita, Senhor Deus Todo-Poderoso As casas Aqueles que sofrem tribulações nessa hora Que seja paralisada toda a obra do maligno No nome poderoso de Jesus Sim, Senhor, eu creio firmemente Que tu me ouves Que tu me vês Realiza, Senhor Esta obra de salvação Neste lugar Nesta casa Nesta família Aqueles que agora clamam, Senhor Junto com mim Junto com mim Maria, minha mãe Passe à frente Eu creio firmemente Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Irmãos e irmãs Vai pegando o seu copo com água Para o Padre abençoar Para você hoje Completar a sua obra A obra de Deus Na sua vida No dia de hoje Dê para beber esta água Quem precisa Quem está doente Para espergir também Nos lugares Padre já vai abençoar Já já vou te dar um outro recado Mas ó Apresente agora para Deus Vamos lá Ó Deus Lembrando que o Padre vai orar Por todas as intenções Aqui ó O Padre não leu hoje Culpa minha Tá Foi por causa da correria aqui Mas eu estou levando as intenções hoje Logo mais na missa Que nós vamos fazer também Em prol A cura e libertação Do nosso povo Ok Irmãos e irmãs Ó Eu vou cortar um pedaço desse bolo aqui Gostaria que você Veja o Padre cortando Eu vou desejar Tudo de abençoado Para todos os nossos Telespectadores Que hoje E durante esse ano Todo Acredita aqui Na rede de vida De televisão E no nosso programa A Hora da Família De uma maneira Toda especial Ok Então vamos lá Vamos ver se o Padre tem jeito Para tirar Não tem muito jeito Para tirar bolo né Mas vamos ver aqui Vai Ver se eu consigo tirar Esse pedaço aqui Especial Ó Vai sair meio quebrado aqui Mas não tem problema nenhum não Eu vou dar com muito carinho Até porque não pode engordar muito Tá certo É E é o seguinte Sabe para quem eu vou dar Esse primeiro pedaço de bolo aqui Eu vou dar com morango junto ó E dou com morango junto aqui De uma maneira especial Porque é uma pessoa muito simpática Acredita muito no Padre Marcos aqui Não deixa faltar nada Seria para todos Vamos ganhar Porque todo mundo me ajuda aqui Mas ele é especial Rodolfo Vem aqui querido Bora aqui Vem cá Tamo junto Esse pedaço é para você Para nós Para nós Para nós Deus abençoe Obrigado Para sua vida Obrigado Para todos os telespectadores É que eles não sabem o trabalho Que vocês realizam aqui Por isso eu sei Eu e o Juarez Então tá aí ó Obrigado Esse primeiro pedaço é para você E depois eu vou distribuir Para todos os colegas aqui E a toda a equipe também Toda a equipe Coloca o programa no ar Obrigado a todos É uma galera grande né Padre E põe para aquele dançarino nosso também Vou dar um pedaço maior para ele depois Obrigado gente Tá bom Obrigado Padre Tamo junto Muito obrigado Irmãos e irmãs Ó Um recado importante para você Hoje é um dia especial de festa De primeiro ano do programa Hora da Família As intenções hoje Eu vou levá-las Já tiraram daqui Vou levar as intenções do nosso WhatsApp Todas as pessoas que clamam no Brasil inteiro Vou levar hoje logo mais Na Santa Missa Que eu celebro ao vivo Pelo Facebook Ou pelo Youtube Você também pode assistir Pelo site do Padre Marcos Então tá aí ó Vai aparecer o GC Fica ali na Avenida Marechal Fiuza de Castro 861 Rio Pequeno Butantã Paróquia Santíssima Trindade O Padre vai fazer um clamor hoje De cura e libertação Pela tua vida Pelos seus Não deixe de participar Pelo face do Padre Marcos Estaremos juntos lá Ok E você vai ficar com o Dalsides Agora no programa dele E com a bênção do Padre Nesse primeiro ano Pra você Pra todo o Brasil aí O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão da Mãe Rainha Três vezes admirável A bênção Deste Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém A bênção do Padre Marcos